Eu sou o Walter Lopes, esse é o meu canal. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí, em Mateus capítulo 6, Mateus 6, versículo 21, Mateus 6, 21. Bom dia, Carmelinha. Deus abençoe, minha irmã. Olha o Alisson colando com a gente aí. O Anderson. Olha o Anderson aí. Galera de Açores colando aí, já chegando na hora do almoço aí, a galera aí. Viu, o pessoal voltando lá. Valeu, Pri, é isso aí. Hoje a gente fez uma parada mais retrô, né? Trouxemos o grupo Elo, né? Legal. Vamos lá, palavra? Vamos naquilo que interessa? Vamos direto naquilo que Deus quer falar com a gente? Vamos lá. Beleza, então. Diz assim o texto, ó. Oi, Noêmia, bom dia. Ó. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Legal? Vamos orar? Senhor, está aqui a tua palavra. A gente quer, precisa e vai ouvir a tua voz. Fala com a gente, em nome de Cristo Jesus. Ó, Jesus está falando aqui, um pouquinho antes, no 19, ele diz, Não acumuleis para vós os tesouros sobre a terra, aonde atrás se aferrugem e corroem, e aonde os ladrões escavam e roubam, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a grande dificuldade nossa. E a minha pergunta hoje para você é o seguinte. Onde é que você tem imposto o teu coração, irmão? Oi, Irene, bom dia. Onde é que está o teu coração, velho? É, às vezes, eu vejo as pessoas se declarando umas às outras, né? Conversando e... Mas, muitas vezes, o coração dela não está ali, cara. Não está na pessoa. Não está naquele momento. Pô, Valtão, o que você quer dizer? Eu quero dizer que, muitas vezes, você se apega às pessoas por aquilo que ela pode fazer, ou por aquilo que ela pode dar, ou por aquilo que ela pode trazer em volta. É feio? Pois é. Mas essa é a nossa natureza. Tampar os olhos para isso não resolve o problema. Também, olhar isso na vida dos outros também não resolve o problema. O que resolve o problema é olhar para mim. E entender o que me motiva. O que trabalha o meu coração. Como é que funciona o meu coração. Quem sou eu? Aonde eu quero levar essa história? Por que que eu faço o que eu faço? Porque, vamos lá, até mesmo a fé. Por que que eu vou à igreja? Literalmente, porque o meu coração está em Jesus, na sua vontade, na sua palavra, eu quero morrer cada dia para que ele viva em mim. Ou porque eu estou interessado nas suas bênçãos. Ou porque ele tem cura para me dar. Ou porque Deus é bom e ele pode me trazer prosperidade. É louco isso? Fala, Levi. Que bom te ver aqui, irmão. Me perdoem, mas eu estou aqui para dizer aquilo que tem que ser dito, não aquilo que você quer ouvir. mas muitos se envolvem com o evangelho muito mais buscando benefícios do que, na verdade, aquilo que o evangelho representa. Uma vida com Jesus é uma vida de abrir mão de quem eu sou para viver quem ele é. não existe evangelho, não existe salvação, não existe vida com Deus sem morte. E essa morte não é do outro, é morte minha. É a minha morte. Eu preciso morrer. E o que eu mais vejo nesse pseudo-evangelho sendo colocado aí é uma condição totalmente oposta a isso. é uma conquista desacerbada, eu posso, eu quero, eu faço, eu determino. Eu falei isso na igreja, talvez alguns irmãos não tenham gostado, infelizmente eu não estou ali para falar aquilo que eles gostam, mas eu tomo posse, meu, quem toma posse é posseiro, velho. Eu determino como se Deus fosse um garçom, Jesus fosse um mordomo que fica ali com um paninho sobre o braço. Pois não, Senhor, meu filho, o que o Senhor precisa? Não, 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 não é isso não, cara. Não, 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 não. Eu preciso morrer. A Bíblia diz que eu preciso ser parecido com Jesus e ele, Jesus, se entregou. E você? Onde está o teu coração? Ah não, voltão, eu tenho buscado estar com ele. Está? Puxa, que legal, irmão. Então, vamos até a cruz? Oi? É, é lá. Vamos até a casa do orleiro? Vamos ser moldados por ele? Ah, mas ele tem que dar uma amassadinha, pois é, se você ficar rígido, deixa eu te falar, eu falei isso na igreja domingo, na casa do orleiro não tem lixo, sabe? Ele não joga ninguém fora. Só que, aquele barro que está mais, como é que eu posso lhe dizer, endurecido, rígido, ele é quebrado. É simples, irmão. Como é que você quer? Eu preciso, eu prefiro ser moldado. Então, a minha luta constante é dizer, Senhor, me faz maleável nas tuas mãos. Eu preciso, eu quero. Por favor, Jesus, eu sei, o Senhor já me quebrou bastante, se precisar, continue quebrando, mas, eu já entendi, quero ser moldado nas tuas mãos. e te busco e te sirvo por quem o Senhor é. O que de melhor o Senhor tinha para me dar, o Senhor já me deu, o seu único filho. Agora, como é que é o teu relacionamento com o teu cônjuge? Por que você o busca? Por aquilo que ele tem para te dar? Ou por quem ele é? O que ocupa o teu coração? Aonde está o teu tesouro, cara? Não se engane. Não minta para você. Aí, talvez você diga, puxa, voltão, mas, a verdade é difícil, cara, e, e isso vai machucar. Pois é, ela pode até machucar. Mas, a Bíblia diz que a verdade liberta. Seja liberto, irmão, pela verdade. E eu vou voltar aonde eu estava. Aonde está o teu tesouro. Aí está o teu coração. Está na hora de você reavaliar aonde está a tua vida, os teus relacionamentos. O teu procedimento com todas as coisas. A razão de como é que você tem agido. porque se ela não estiver no lugar certo, é como é como uma rota, sabe, de um alvo. Aqui no começo, talvez você esteja errando por milímetros. Lá no final, você vai estar distante por quilômetros. entende o que eu quero dizer, irmão? É, eu vou de novo dizer. A gente tem o Espírito Santo, ele vai falando aos nossos corações. Você talvez está aí falando, puxa, aquele irmão lá que eu conheço podia estar ouvindo a sua palavra. não, Deus trouxe você aqui, é para você. Aonde está o teu coração? E Deus não está falando isso para te dar um um murrão no nariz e não, não, não. Deus quando fala com a gente, o coração dele está em nós. Ele nos está chamando para perto. Filho, vem cá, põe o teu coração em mim. Eu te quero perto. por muitas vezes eu busquei os meus próprios desejos, o meu coração é enganoso, o teu coração é enganoso, então assim, entrega o teu coração ao Pai, põe os teus tesouros nele, você vai ver os resultados desta história. O que ele tem, pode e vai fazer. deixa ele fazer. Talvez, talvez não, com certeza é um pouco, é um pouco não, é bastante desconfortável. Mas é tão bom, irmão, é tão bom viver na vontade dele. O resultado é maravilhoso. viver segundo a vontade dele é algo insondável. Ele nos leva muito além aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram. Mas o preço a ser pago é ter o coração nele. Aí você fala, poxa, mas eu não consigo ver, pois é, isso se chama fé. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? O mais é o mais, o mais ele faz. Se liga aí. O mais ele faz. o mais ele faz. O mais ele faz. a gente faz? O mais ele faz. E o mais ele... Se liga.